Essa é a pastinha, certo? Pode pôr sabão, pode pôr graxa, certo? Pode pôr vaselina também, se for dura, né? Ó, beleza? O ima dela já se acabou. Ela tem o iminha, mas acabou, certo, gente? Deixa eu ir lá pra cá, pra poder pôr pra vocês verem aqui. Aí vai lá com cuidado lá no buraquinho, ó. Bem cuidado, né? Ó. Certo? Aqui é profissional, gente, que mexe com ferramenta aí, todas as ferramentas, certo? Tanto na ferramenta na construção civil, como na carpintaria. Certo? Qual é o tipo de ferramenta aqui? Eu já mexi com um bocado delas. Conserto também, né? Eu trabalho com ela e conserto. Então vamos pôr esses de cima, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver. Agora sim, ó lá. Vou pôr aqueles de cima. Ó. Agora eu vou mostrar a chave pra vocês que tem o imã. Ó. Essa lembra-se que já acabou a imantação, né? Tá certo? Vocês aprendem tudo, um pouquinho de cada coisa. Não tá aprendendo a consertar só o ventilador, ó. Tá aprendendo a trabalhar, ó. Tá vendo? Essa aqui escapa. Então vocês tem que pôr uma seirinha aqui. Sabão. Uma pasta. Certo? Qualquer coisa assim, graxa, pra poder segurar. Agora nós temos aqui uma que tem um pouquinho, é, um pouquinho imantada. É a Gerdorin, né? Temos várias chaves aqui, ó. Então essa aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Vamos pôr em cima agora. Todo cuidado. Certo? Pera aí, pera aí, pera aí. Bem no buraquinho, pra dar certo. Se não, não vai dar. E a mão tem que ser firme, né, gente? Muito firme. Se você tremer, não adianta nada. Se for beber, piorou. Aí não vai conseguir nem colocar, né? Ó. Certo? Sem mais sacrifício. Vamos para a outra. Essa tem imã, certo? Dá o seu like agora. Aperta aí. Aperta o like aí, no canal do Marcos Mestre, pra ajudar. Certo, gente? Ó. Vamos pôr aqui. Se inscreva no canal, se não se inscreveu. Beleza? E conheça os 14 canais Marcos Mestre. Certo? Pulo do Marcão. Canal número 1. Camp Construções. Canal da minha filha Maria. Vamos lá. RN Ferramentas LTDA. É. Vocês vão conhecer o canal do meu filho Mestre Nelmar, que vende ferramentas. Certo, gente? Bom. Gente, agora vamos fazer um teste, pra ver se funciona. Deixa eu ver aqui bem direitinho. O capacitor tá ligado. Eu creio que tá tudo ok. Certo, gente? Vamos ver se funciona. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos arrumar o fio. Vamos arrumar o fio aqui, para... Ligar. Obrigado. Deu o seu like positivo. O gostei. O joinha, né? Como diz o outro. Joinha. Dá o seu joinha. O joinha. Dá o joinha. Não vai esquecer, gente. Dá o joinha. Certo? Não desanima a gente, também. Eu vou ligar aqui, para vocês verem. Estou com a porta aberta. Tá? Pode ser que chegue no cliente agora, e... E corte aí, o que eu estou fazendo, certo? Vamos ver aqui. Se ele vem aqui, eu vou nos meus vizinhos. Eu só vou fazer aqui, uma gambia aqui. Vamos enfiar aqui nesse buraquinho. Só para dar uma ligadinha. Vamos colocar... O outro lado. Ainda não está energizado, certo, gente? Eu vou ligar na tomada, já. Beleza? Vamos separar, né? Para evitar acidentes. Separar as pontas. E aí eu vou ligar, certo? Agora eu vou... É, está ligado, hein? Está tudo ligado. Agora eu vou ligar os botões aqui, certo? Para ver se opera. Os botões aqui. Vamos ver se eu consigo... Ver se opera alguma coisa. Vamos ver. Estou achando que esse seletor aqui não está funcionando. Não está prendendo. Deve estar quebrado. Acho que eu vou ter que trocar essa cabeça, viu, gente? Vamos ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui se roda alguma coisa. Deixa eu ver aqui se roda alguma coisa. Olha aí, gente. Deixa eu ligar agora para ver. Aqui está funcionando. Certo? Já está entrando a elasticidade, ó. Aqui está roncando, mas não está indo. Vamos ver se eu consigo fazer andar isso aqui. Aqui está funcionando. O motorzinho não funcionou Vou mostrar pra vocês aqui Não para Aqui tem defeito Eu vou ter que trocar isso aqui Não para Está quebrado Então não tem como Eu vou ter que trocar isso aí Vou mostrar pra vocês aqui É um BO né gente Na verdade é um BO né Deixa eu ver Vamos desligar aqui Vamos desligar a energia Ó Esse aqui é outro que eu tenho Está funcionando Mas está tudo quebrado aqui A carenagem Muito fraca As duas quebraram tudo né gente Então Aqui Ó Ela segura Está vendo Ó Beleza Nossa que está boa É o tempo né Ó É o time É o tempo até Uma hora e vinte Então você põe aqui Ele vai Ele está firmão Beleza Vou mostrar pra vocês Agora aqui A diferença Do que é do cliente Como está Você vê O BO que é Ó Ó Ó Está quebrado Espera aí Deixa eu mostrar Ó Ó Está quebrado Ó Não segura Ó Está vendo gente Está quebrado Não segura Ó Beleza Olha o tempo Que esse aqui né Ele é até diferente Que o O painel dele Mas Esse está rodando Ó Esse segura Beleza Os botões aqui São os mesmos O que está mudando aqui É esse painel aqui Só Que é o mesmo Equipamento É idêntico Só tem essa diferencinha né Essa semelhança aí Já não ficou igual Ó Está vendo É o botão Só que É a mesma coisa Um, dois, três, quatro Média, alta, baixa Oscilação Certo Oscilação dela Certinho Igual Só que aquele botão É mais inferior Então o que nós vamos fazer Vamos ver se a gente É Faz uma 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 Um, dois, três, quatro 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 Um, dois, três, quatro